Já foram suspensas as buscas para encontrar o pescador desaparecido no rio Tejo. Já não há possibilidade de encontrar o homem de 50 anos com vida. A polícia marítima vai continuar as operações de rotina, de fiscalização no rio. O pescador saiu de casa no sábado à noite para apanhar a meia-joana na zona do Barreiro e nunca mais apareceu.